Muito bem, eu acho que vai ser esta aqui, olha, schlep-te. Pronto, Asdrubo, é a sua vez. Quer uma ajuda? Quer que eu te ajude? Eu te ajudo. Eu vou te ajudar, claro. É claro que eu te ajudo, Asdrubo. Você quer movimentar qual peça? Você quer movimentar essa aqui? Essa aqui, não é? Essa aqui, tá bom? Tá bom? Ótimo. Ótimo. Então, lavou minha vez. Opa. Ótimo. Joguei. Sua vez. Quer uma ajuda? Eu ajudo, eu ajudo. Eu já vou aí te ajudar. Pode colocar. Qual? Essa aqui? Tá bom, Asdrubo. Tchumba! Pronto! Olha aí, olha aí, olha aí. Agora, minha vez. E... Pop-te, pop-te! Beleza. Pronto, Asdrubo. O que foi? Está reclamando o que? O que é esse? Queria que eu te desse alguma colher de chá, por acaso? Olha, não posta nenhuma colher de chá. Colher de... Que isso, Asdrubo? Uma... Uma... Uma colher de chá? Caramba, caramboletas, mas... E o que é isso aqui? Oi! Couve de Bruxelas! Deixa eu ver isso... Tadá! Tadá! Ai, meu amigo! Doroteia, o que você está fazendo aí? Ué, você não pediu uma colher de chá? Então, mas a colher de chá... Então, eu trouxe o pacote de concreto. Eu falei por causa do Asdrubo, porque o Asdrubo teve... Chá com charadas! Uau! Oh! Não é eficiente a sua irmã? Tchá, tchá, tchá! Tchú, tchú, tchú! Tchá, tchá, tchá! Tchú, tchá, tchá! Tchú, tchá, tchá! Tchú, tchá, tchá! Agora você vai... Pronto! Bebe! O que foi? Você vai sentar em cima do Asdrubo, meu amigo imaginário! Você não viu? Hum, hum... Aliás, aliás, que papelão, hein? Traz chá pra mim, chá pra você e não trouxe chá pro Asdrubo? Francamente, Indra, francamente! Que absurdo! Claro que eu trouxe chá pro Asdrubo! Cadê o chá? Você não tá vendo? O quê? A xícara do Asdrubo tá aqui, olha! Ó! Aqui, ó! A... 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 Ó! Chá na xícara do Asdrubo com licença! A xícara imaginária! Ó! Mexendo a xícara do Asdrubo! Pronto! Pegando a xícara do Asdrubo... Ai, tá quente, peraí! Entregando a xícara para o Asdrubo! Asdrubo, toma! Já, já, já... Segura! Pera que tá quente! Já, já! Ótimo, então, tchim-tchim, tchim-tchim, pessoal! Tchim-tchim! Tchim-tchim! Tchim-tchim, Asdrubo, opa! É! Ah, ótimo! É! Então... Hum, delícia! Acho que eu vou começar com a minha charada! Deixa eu ver! Deixa eu ver o que temos aqui! O que temos aqui! Ah! Tchadá! Esse é o cúmulo! O que é o que é? Qual é o cúmulo do egoísmo? Ela não faz a menor ideia, eu vou ouvir! Não sabe! Asdrubo não sabe! Alguém sabe! Eu vou dizer! O cúmulo do egoísmo... Não vou contar! Só eu que sei! Não vou contar! Só eu que sei! Ah, muito bom! Gostei, gostei! Vamos lá então ver a minha, né? Vamos aproveitar este momento tão interessante aqui... Eu vou acertar, vou acertar! Só um segundinho... O que é? Um pontinho rosa no meio do mato? Um pontinho rosa no meio do mato? Não faço ideia do que é um pontinho rosa no meio do mato! Sabe asdrubo? Sabe? Não! Então vou falar! Um pontinho rosa no meio do mato... É um ca-pink! Um ca-pink! Um ca-pink! É em inglês, né? É pique rosa! Não, ca-pink! Ai, que lindo! É silêncio! Silêncio, silêncio! A vez do asdrubo, a vez do asdrubo... Silêncio! Pode dar asdrubo... Tá! O que? Como é que é? O que é o que é que quanto mais seca mais fica molhada? Não sei! Asdrubo, o que é? Essa é muito boa! Excelente! É a toalha! Claro! Quanto mais seca mais fica molhada! É muito boa! Asdrubo, excelente! Cuidado com a cabeça dele! Excelente! Gostei! É muito bom! Até já, pessoal! Até já! Quer mais asdrubo? Pedaço e cantadinho! Ah!